Bom, eu acho que foi um jogo emocionante, né, acho que o torcedor é que veio assistir, acho que deve ter ficado feliz, claro que acho que poderia ter sofrido menos, mas graças a Deus no final conseguimos sair com a vitória. Tava gente fora, tava um jogo difícil, né, a gente tava perdendo, né, tava 3x2, né. E acabei entrando numa função, jogando um pouco por trás ali, tentando encostar, mas o Douglas, que eu tava achando que ele tava meio sozinho e pediu pra mim ir por trás, acho que acabou dando certo ali e consegui ajudar. E aí 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 Que faram agora, o mais importante é a vitória. Eu acho que a fã ganha, minha força e você pode ser mais forte. O principal jour é ser a fã ganha, e a grande forma. Que eu gostaria de ganhar a fã ganha, e a grande forma é a fã ganha. Bem, pela última vez, os equipamentos da Belgi, alhantem dos EUA, por favor. Muito obrigado, né? A todos têm uma coisa boa, porque é muito importante. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti